E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net Simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 pacas insanas É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 pacas nesse mês de março Para a gente pegar a skinzinha, velho Na moral, não vou focar em luva não, não vou focar em luva não, velho Eu quero skin, velho, eu não quero luva Eu quero uma Alpi para ele 150 virou 210, eu quero uma Alpi Qual Alpi vocês acham que está legal na Source 2? Que deu uma empurrão, uma hypada A Sanlio não tem, velho Vocês esgotaram com todas as Sanlio, velho A Neonora está bonitona na Source 2? Olha a Neonora, acho interessante, acho interessante Meu Deus, a conta aqui está zicada, hein Caralho, mas está zicada pra cacete Isso A Cobrona também ficou em 8k? Eu vou tentar essa Neonora de novo, mano Deu bom, depositamos 150 Estamos com 150 e pegamos a Neonora Uf, decimator, a decimator deve estar bonita Três tiros de 3% E agora eu vou chapuletar 33% Está lá Vamos Ah, ela não está disponível, velho Alpi chegou, ela veio Minimalware Se ela está 8k na testada em campo Agora deve estar 12k nessa daqui Minimalware E 16k na Factory New, velho E a Mac Industries? Está legal a Mac Industries na Source 2? Vai de Glock Verde, Saulão Será que a Glock Verde está legal? Está demais Então peguei, peguei a Glock Verde então, velho Para ver como é que ela está na Source 2 Agora nós precisamos de uma USP De uma USP 8 DOL, pô Ah, vamos ver então essa Purple de Pet Qual que é da fita Três tiros de 1 DOL 1 2 3 E agora nós senta a lenha Pegamos Começamos mal, mas agora a gente está entrando no Profit, hein, clã? Agora nós precisamos de uma AK-47 e de uma M4 Principalmente essas duas Uma AK-47 e uma M4 1 2 3 E agora nós senta a lenha Puta lá, caralho Que sequência de Profit Good, hein? Sequenciazinha Good 4 Profit assim Pum, pum, pum E toma Bom demais, bom demais CSGO.net Cupom SORT 40% de bônus No seu depósito Ó, chegou a AK Vamos torcer pela Vim Bem desgastada Perfeito A gente está deixando o inventário dele legal Ele, quando ele me emprestou a conta Ele só tinha essa Eagle Essa AK E esses outros disquinhos Agora eu já meti ele aqui Uma Alp 0.07 Uma Glock Uma USP Uma K A faca que eu dei pra ele Um Doll Três tiros Um Dois Três E agora nós senta a lenha Caralho, é isso CSGO.net É por isso que eu te amo Ih, a Shantikos não tem, mano E aí, Clã? Vamos de Golden Koi ou não? Golden Koi, Golden Koi Vamos de Golden Koi, então Melhor garantido que, né? Tá good essa MAC-10? O brasileiro AP falou que tá good, hein? Vou pegar essa porra aqui antes, então Três tiros de um Doll Os olhos dela ficam em LSD, Saulão Puta, mas aí usou droguinha, né? Usou droguinha, fica pra aia, pô Agora um tirão Ah lá, que sequência, papita É sequência de Vapo Vapo Puta, essa daqui falaram que tá muito legal Eu gostaria de ver como que ela tá Mas é muito cara Vamos na Galil primeiro Vamos na Galil primeiro Se sobrar uma verbinha, nós tenta nela Três tiros nela e depois nós chapuleta Um Dois Três Podia ter pago já, né? Aí não é Chapuleta Aí deu ruim Pelo menos foi numa skin mais barata, né? Vamos chapuletar de novo Um Dois Hum Mano, eu não tive uma ideia Foda-se a Galil Tô achando Eu tenho quase certeza que nesse próximo tiro vai dar bom Ah, não Mais um Tá lá, tá lá, tá lá Vamos lá Ah, vamos lá Legal Tô querendo ver essa MP9, velho Aqui ficou faltando a Galilzinha mesmo A Galil Estão falando tanto dessa Galil Que agora eu fiquei na curiosidade, viu? Fiquei na curiosidade, mano Freia, freia, freia Ah Ah, mas tá bom, velho Conseguimos montar o inventário que nós queria Pegamos a Alp Pegamos a Glock Pegamos a USP Pegamos a K Pegamos o MP4 Pegamos o MP9 Pegamos o Mac10 Show Ah, tem as caixas bônus dele, mano Um, dois, três, quatro, cinco, seis Acho que vai dar pra abrir até a Free Supreme Ah, vou colocar mais cinquenta dólares pra dar pra abrir a caixa Supreme Ah, foda-se Já tamo aqui mesmo Que que é um peido pra quem já tá cagado Não é cinquenta, Salão É mais cento e cinquenta Ah, é pra eu jogar a Source 2 aí Pô, ele tá emprestando a conta pra mim Ai, vamos atrás da outra lá já Galil Eu quero a Galil CSGO.net cupom sorte, hein Clã, montando o inventário do inscrito focado na Source 2 Três tiros de um doll Um, dois Resetar a estratégia Resetar a estratégia Três Na moral, essa Galil não quer vir Mas essa daqui de quarenta quer A de vinte e nove não queria Mas a de quarenta quer Clã Ela quer Ela quer Ah, essa daqui de trinta já deve vir show pra caramba, né Três de um doll Um Imagina se vem Ok, agora nós chapuleta Não veio Mais uma Toma Não veio Mais uma Toma Tá de brincadeirola Tá de brincadeirola ela Tá de brincadeirola Não, tá de brincadeirola Tá de brincadeirola Não quero famas não Vai tomar no Da fama Mano, tá muito mais bonita Que no CSGO, velho Muito mais bonita Que no CSGO, velho Céu, louco Tá muito linda, velho Vamos ver agora A Alpe A Alpe Achei ela meio fosca, né Achei ela meio fosca Agora A Deserte Que já era a dele, né Ó, a Desertezinha Que já era a dele Muito louca, né, velho Muito louca Deserte, velho Agora A MP9 Cadê o Sol? É, não Eu acho que é isso aqui mesmo Acho que é isso aqui mesmo, velho Mas tá linda, velho Tá linda Maravilhosa, velho Nossa Caralho Caralho Essa USP tá muito louca, velho Caralho É um inventário Focado na Source 2 Que a gente montou Pro inscrito aqui, hein Nossa Nossa, ficou louca, clã Deu um realce nela Surreal, velho Nossa Ficou maravilhosa, mano Agora vamos de Galil Mas eu esperava que ela virasse Parece que ela tá meio Clara demais, né, clã Parece que ela tá meio clara Eu gostei Eu gostei Mas eu acho que podia ser mais escura Parece que meteram um brilho nela No máximo, né, velho Ah, MAC 10 Verdade Cadê os bots Vem em mim, bot Mata eu aqui Caralho Parece que tem um bagulho no Zói mesmo Caralho Quando atira com ela Quando atira o Zói fica Fica Caralho Que foda, mano Focado na Source 2 Esse inventário que nós pegamos pra ele É, os tiros da Glock Manteve, né Tem que dar 30 tiros no peito Pra matar Twitch.tv Barra Saulo Valeu Fui Tchau 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 Tchau.